A igualdade de oportunidade entre homens e mulheres está longe de ser conquistada. No Brasil, o número de mulheres sem acesso à renda e a serviços públicos de qualidade é superior ao número de homens. Durante a pandemia, o número de mulheres vítimas da violência cresceu significativamente. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar meninas e mulheres é o quinto objetivo da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU 2030. Eu sou Ângela Figueiredo, professora, feminista negra, pesquisadora, coordenadora do coletivo Ângela Davis da Escola Internacional Feminista. Eu desenvolvo pesquisas sobre a desigualdade de gênero e raça e suas intersecções desde que entrei na UFRB há 12 anos atrás. Então, se você também realiza pesquisas sobre essas temáticas das desigualdades raciais e de gênero, participe do Reconcitec.